Oração a Santa Inês de Praga Deus nosso Pai, em Vosso Filho Jesus, nos revelastes Vossa face, cheia de misericórdia, de ternura e de amor. Nós Vos agradecemos e Vos louvamos por nos ter dado Jesus como nosso irmão, Deus conosco para sempre. Exultamos de alegria porque as Vossas promessas se cumpriram. Já experimentamos aqui as alegrias do Vosso reino de justiça e de paz. Por isso repetimos as palavras do apóstolo. Vede que prova de amor nos deu o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus e nós o somos. Santa Inês, que se consagrou inteiramente a vós e ao serviço dos necessitados, interceda para que a fraternidade se estabeleça na terra. Amém. Amém.